E no vídeo de hoje é um vídeo muito especial porque eu vou estar atualizando vocês de tudo, né Bonita? Isso gente, a gente vai procurar mais casas e ele vai falar atualizações sobre o assunto. Sobre tudo o que está acontecendo, mano, porque você já está mais na hora que aconteceu muita coisa do último vídeo pra cá. Então tem muita coisa pra atualizar vocês. A primeira delas é que a gente está procurando uma casa por aqui, por perto da casa da Jane. Só que tem dois problemas, né Jane? O Eli estava querendo procurar uma casinha pros pais dele perto da minha casa. Por quê? O Eli vive comigo, nós trabalha junto, nós grava junto o tempo todo, nós já estamos gravando aqui junto e nós passamos o dia todo junto. Então seria legal ele ficar comigo ao mesmo tempo e ficar morando com os pais dele, né? Sim, e mais uma coisa, mano. Eu vi que vocês estavam comentando no vídeo dela, tipo, ao invés de eu comprar as coisas pra ela, que eu fiz aquela comprona lá pra ela, dizendo assim pra tudo, né? Eu vi uns comentários lá dizendo assim, ah, por que que no invés dele gastar contigo ele não comprou um AP pra ele? Mano, vamos lá. Meus pais, eles estão bem, não estão tão novos não, estão bem aí já, mano, os dois. Então vocês viram nos vídeos, então eles já estão num ponto em que eu, como filho, tenho que cuidar deles, mano. Então, tipo, qual que é a minha intenção? Quando eles virem pra cá, eu morar com eles, eu ter o meu quartinho lá na casinha deles, pra qualquer problema que der, mano, eu conseguir estar ajudando, levando o médico ou, sei lá, procurando, comprando alguma coisa no hospital, entendeu? Fazendo alguma coisinha, porque, tipo, véi, a minha obrigação é a minha irmã cuidar do meu, vai até... Até... Não sei se sabe quando. Pois é, então essa é a ideia, né, não? Até o último suspiro. É verdade. Por enquanto, eu tenho que morar com eles pra poder dar aquele suporte, né, pro meus pais, pro meu pai, pra minha irmã. E até porque eles estão vindo pra cidade nova, não sabe de nada. Então a minha intenção é essa, por isso que eu não me preocupo com o apartamento agora, véi. Minha intenção agora é só ajudar e auxiliar meus pais a virem pra cá pra ficar pertinho de mim. E outra coisa, mano, é sobre o financiamento da casa, mano. Deu ruim, não deu bom, por quê? Tá falando sério? Pra financiar uma casa é muito, muito, muito caro. E outra coisa, por que que deu ruim também? Porque a minha mãe, ela é minha... Por exemplo, eu ia financiar uma casa aqui, a casa X. Beleza, ia pagar por mês, né? A minha mãe ia me ajudar com a metade. Só que aconteceu um imprevisto. Meu pai adoeceu, ele tava com aquele problema, tipo uma bactéria no estômago. Tipo, é muito grave, não tem que cuidar pra não piorar, né? Então, ó, aconteceu isso, aconteceu uma série de outras coisas que não vai ter como ela me ajudar com a metade da casa. Se eu fosse financiar com o dinheiro que eu vendi o carro. Aí, o que aconteceu? A gente conversou, eu conversei com o pai, eu conversei com a mãe. E eles entraram no consenso de fazer o quê? Vender primeiro a casa lá. Vão botar a placa de venda. Depois que vender tudo e eles vêm pra cá, aí vêm e compram a casa da vista, entendeu? Essa que vai ser o plano principal agora, vai ser esse. Ah, agora eu entendi. Então, meio que eu vendi o carro à toa. Não que foi muito à toa. O carro tá lá, tá com o mesmo valor do carro. Quando eles vêm pra cá, mano, eu vou comprar um carro igualzinho ou melhor. Pra mim, tá levando ele pros médicos, né, mano? Que Deus me livre pra levar eles pra passear, pra levar pra fazer compra, pra fazer meus vídeos também. Que eu tenho muitos vídeos, vocês sabem que eu gravo bastante conteúdo. Eu comprei um melhor. O melhor que aquele aí. Mas é isso. Deu ruim o financiamento, não deu certo. Eu vou quebrar meu carro pra ter na coisa. É que não sei o quê. Desde o ano passado, eu e essa bonita tá enchendo o seco deles. Coloca a placa de venda, coloca a placa de venda, coloca a placa de venda na casa. E, mano, a gente tava com uma enrolação pra colocar essa placa. E há dois dias atrás, eu vou mostrar pra vocês aqui. Eles fizeram a placa, amor. Finalmente eles fizeram a placa. Vamos colocar a placa na casinha lá pra vender. Imagina aí, mano, tipo, eu tava com muito medo deles não colocarem a placa e tal. Porque eles tavam meio que, sabe, né, aquela indecisão. Mas se eles já fizeram a placa de venda, vocês têm noção? Agora só vai depender de vender mais rápido, olha lá. Vende siesta. Só vai depender de vender a casa e eles vêm pra cá morar com dois. Já pensou? Vai dar certo. Mano, e mais uma coisa, mais uma coisa. Jenny, conta a novidade, conta a novidade. Uma novidade aqui que, tipo, vem. Ah, tá, lembrei. Conta a novidade. Gente, a irmã do Eli e o esposo dela e o sobrinho do Eli... Não, o que a gente fez? Conta. O que a gente fez? Boa, boa, boa. Nós compramos uma passagem pra eles virem visitar a gente pra conhecer aqui primeiro, pra falar pros pais dele como é que é. Uhul! Vai vir só a irmã dele, o marido dela e o nenenzinho, que é o Eliseu. Vai vir os três visitar, ficar 20 dias aqui só pra ver como é que é a cidade. Sim, mano. Tá, mano. Eles vão voltar pra vai capar e vão falar pros pais deles. Ah, gostei. Vamos morar lá agora. E aqui, mano, já tá procurando casas pra comprar aqui, olha. Tem uma casa aqui, tem outra casa bem ali. A casa que tá mais certeza é uma casa lá do outro lado, mano. Lá do outro lado porque fica mais perto da casa da minha prima, entendeu? Então, tipo, se a mãe quiser ir na casa da minha prima, fica mais perto, né, não? E é a casa de 180 mil que vocês viram naquele dia. Então, aqui tá com mais chance da gente comprar aquela. Se aquela lá vender, aí vamos ter que procurar outra. Que é o que nós vamos fazer hoje, te procurar um plano B e um plano C, caso aquela casa lá venda. Olha aqui, mano, mais uma coisa. Essa aqui é a passagem deles, mano. Então, é certeza deles virem já pra conhecer aqui certinho. Tipo, véi, tô muito na expectativa dela chegar. Eita! Passa aí, misera! E outra coisa, mano, por que a gente quer comprar lá do outro lado que seja perto da casa da minha prima? Porque, véi, futuramente, a Jane já falou em vídeo isso pra vocês, que ela não pretende morar aqui pra sempre nesse apartamento dela, entendeu? Então, vai que futuramente aí, não sei, papo de um ou dois anos ou não sei quanto tempo, vai no tempo de Deus. A gente casa, eu e ela. Aí a gente vai ter que se mudar pra uma casa, mano. Uma casa do apartamento. Não, condomínio, gente. É, condomínio é mais seguro. Condomínio, condomínio fechado. Condomínio é mais seguro pra gente. A nossa intenção é morar do outro lado, perto do McDonald's, que fica perto da casa da minha mãe, fica perto da casa da minha prima. Mas nós não vamos morar? É, claro que sim, bebê. Que assim? Fica lá perto da casa do McDonald's. Você e você e o McDonald's não vão achar a casa. É perto. Mas é isso, mano. Enfim, lá do outro lado vai ficar todo mundo perto de todo mundo, entendeu? Então, tipo, se quiser ir na casa de alguém, vai. Aí vai pra outra casa, o outro vem. Então, é isso. Por esse motivo que a gente não vai, mano, comprar a casa do outro lado aqui da casa da Jenny, né? É, nós estávamos vendo aqui, mas aí nós entramos no conselho. Sim. Mas foi ali, mas se o dinheiro não for casar, aí, tipo... É. Não vai morar pra cá, então você vai ficar sozinha nessa rua. É, então, como a gente não vai morar aqui, então a gente vai ter que procurar casas do plano B e plano C lá do outro lado. Junto com a casa plano A, caso o cara não vinda. Mas vamos passar lá perto e mostrar pra vocês a casa de herança aí. Vamos lá, vai que tá lá ainda. Partiu. Partiu e ela estancou aqui do Neida. Não, eu nunca fiz isso. Foi na Shopee, foi, com habilitação, foi. Não vai estancar de novo. Se não fizer, foi na Shopee, com habilitação. Meu filho aqui é motorista, eu dou aula. Ah, dou aula o quê, moço? Marque seu horário com dinheiro e fica, eu te amo. Aham, sei. Só pra vocês terem ideia, mano. Essa aqui é toda a parte do centro, entendeu? Fica um monte de loja, um monte de coisa. Tipo, vai ter muita coisa aqui desse lado. Então fica desse lado aí a casa, que é o plano A que a gente tá querendo comprar pra mãe. Se tudo der certo, entendeu? Só que aí a gente vai procurar o plano B que seja aí próximo também, né? Só pra vocês terem ideia também, ó, fica perto daquele shopping ali, olha. Shopping Brasil 100, ali é um shopping, mano. Olha aí, ó, tem uma par de loja aqui, mano. Então vai ficar muito bem localizado se a gente conseguir comprar essa casa aqui. Essa daqui é a rua do centro, mano. Estamos descendo nessa rua já em direção da casa, entendeu? O centro fica lá pra trás. Sim. Aí tinha uma casa que eu tive aqui também, só que tava 300 mil, mano. Aí o que acontece, mano, uma casa de 300 mil tá muito acima do nosso orçamento, mano. Porque o máximo que vai vender a casa lá em Macapá vai ser, eu acho, uns 250, 180, por aí. Aí o que acontece? Como a gente vai vender nesse valor bem abaixo aí, mano, então não tem como comprar uma casa de 300 mil, né? Porque eles têm que vir, comprar uma casa e não sobrar um dinheirinho pra eles abrirem o negócio pra eles. Então, mano, essa é a casinha. Não sei se vocês lembram. Essa aqui é a casinha de 180 mil, mano. Tem a de herança. Tem essa parte bem aqui que dá pra eles abrirem o negócio. Aí ali, mano, é a garagem, dá pra entrar vários carros. Do nada, do nada, o bicho passando na frente. Ai, que medo, meu. Dá pra entrar vários carros lá, tem várias garagens. Dá pra entrar uns três carros. Sim, mano. E essa casinha, vocês estão vendo aí na imagem aí, mano? Que a gente já veio uma vez aí dentro, a gente não vai poder entrar agora porque, tipo, eu não sei nem como, onde é que eles estão, né? Eu não falei com eles antes. E também a gente já veio uma vez pra ele não pensar que a gente é inconveniente, né? Do Neida nós ver um carro aqui, olha, cuidar de todos no volante. O da Jane era com cuidado recém-habilitado. Olha aqui, mano, a escola. Aqui já tem a primeira escola. Ah, bem na rua. Bem na rua da escola, mano. E aí também, ó, de creche. Aqui é outra escola de crechezinha, de centro de poliseu estudar aí, olha. E bem aqui, mano, dobrando na rua, tem outra escola aí, olha. Escola Municipal Rui Barbosa. Olha aqui, olha, mano. Então, tipo, velho, três escolas, mano. Três escolas perto da casa, que é tipo, é o plano A, né? E bem aqui, outra escolinha de pré-escolar. Sim, é creche, né? É creche, né? Olha, mais uma escola. Aqui é onde a Ayla estuda, sabia? É? É, ela estuda aqui a Ayla. A minha sobrinha, a Ayla, mano. Aqui, olha, outra escola. Outra vez? Então, mano, aqui perto dessa casa, que é o plano A, tem de quatro a cinco escolas, mano, infantil, de adolescente, creche, até o Eliseu crescer grandão. Então, velho, vai dar certo. Essa é a casa plano A. Se Deus quiser conseguir vender o mais rápido possível a casinha lá, já vem e já compra aqui. E essa casa aí, aquela casa que tem quatro quartos, sabia, Dini? Aí eu já vou pegar um quartinho pra mim. Quatro quartos. Aí já vou ficar com um quartinho e vocês vão ver todo esse rolê, morar com meus pais. Por enquanto, né, até o pessoal... Eita, desgrama. Gente, desculpa. Abre atenção na Choupi, hein? Não é pelo que eu cabra gosta. Mano, o que acontece? Aqui onde a gente tá, é no centro, é que é perto do centro. Não sei como é o nome desse bairro. Mas o que acontece? Tem também o Céu Azul, que é um bairrozinho que fica lá perto da casa da minha prima, entendeu? Então, vamos passar lá também pra ver se nós achamos alguma casinha por lá. Porque lá também tem bastante creche, hospitais, tem muita coisa por perto. Vamos ver se nós achamos algumas opções de casa lá também, né? Isso. Aqui, mano... É o Céu Azul, já tem mais uma escola ali. Tem o quê? Tem um monte de coisa. Polícia Militar. Polícia Militar. Tem um nome de Noronha. 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 Meu Deus, Dereck. Aqui, ó, mano, tem comércio perto, tem uma pá de coisa. Então, olha aqui, ó, deixa eu ver o que é esse aqui. Forno de Gomes. Deixa eu ver o que é que tem mais aqui. Ah, tem uma pá de lojinha. Então, aqui é o Céu Azul, mano. Aqui também tem uma penitenciária ali perto, pros bandidinhos aqui de perto, ladrão de galinha. Os caras tão me tirando. Aqui também tem os carros da Avon, ali os carros da Avon. Porque é bem cheirosinho, só lixo dentro. Bem aqui também tem um corpo de bombeiro. Tem o que é que é isso aqui, ó? Escola do Futuro. E logo bem ali, mano, olha o que é que tem ali. Tem uma... Uma pessoa. Uma... Tem duas pessoas também aqui, ó. Mas ali o que é? Hospital, mano. Pra tomar um sovral pra cá. E aqui é o Caldo, mano. Olha essa igrejona aí, ó. Essa aqui, vai, dá pra ver de longe a ponta da igreja, mano. Essa aqui é a igreja. Vamos procurar... Eita, mas a fera. Que erro. Vamos procurar umas casinhas aqui, mano. Pra esquerda, tu vai pra direita, meu Deus do céu. Não, olha a prata ali, ó. Ah, foi mal, então. Você tem habilitação. Eu não tenho habilitação. Tem nem carro. Miserável. Joga na cara do povo. Joga na cara do povo. Essa eu vou... Que gravada. Ela tava na contra-mão. Eu não tenho habilitação agora, hein? Toma-te logo o teu. Não tava graça, né? Não, não. Eu não me tirei. Com a sensação, hein? Ai, meu Deus do céu, velho. É, esse moleque. Ai, cara. Aplausos mano a gente chegou numa casa aqui chegou em uma não em várias casas a gente foi em várias casas tentamos ligar tentamos falar com o dono e uma das casas que a gente viu tipo para plano B ou plano C foi essa daqui que vou mostrar para vocês só que vai só tem um problema que eu falar para você daqui a pouco e essa bem daí a casa mano que eu tô falando para vocês e velho olha só mano a gente já ligou para falar com o pessoal e eles falaram para gente que ela tipo é muito muito boa e mandaram até foto para nós e velho essa casa é tipo é bem perto aqui perto de tudo não perto de loja de tudo então mano como vocês podem ver que tem essa área Zinha aqui olha da frente e eu acho que eles tinham algum negócio aqui dentro tá vendo lá eles tinham algum negócio aqui mano que eles fazer algum algum negócio que eles tinham aqui na frente que eles abriam né Olha só a área dela mano tipo área bem grande mano bem espaçosa mesmo não tá dando para filmar muito para vocês a gente só não conseguiu marcar visita mano para hoje por conta que ele não tava por aqui tava meio enrolado né entendeu só que veio o que que é o BO dessa casa que ela é 320 mil mano tipo caraca é muito caro então tipo fugiu muito do orçamento que a gente pretendia comprar uma casa né mas é que a localização é muito boa a localização é perfeita velho olha só é a localização mais top que eu já vi essa aqui é sim mano dependendo do valor que o pai vender lá a gente pode dar uma chorada né conversar com ele direitinho valor à vista né não se sabe mas vamos considerar que isso daqui é um plano B então tem essa tem aquela lá e tem outras casas que eu vou mostrar para vocês aqui também o mesmo cara que me falou daquela casa que eu acabei de mostrar para vocês ele mostrou essas outras casas aqui que estão na média do mesmo do valor que a gente que a gente tá procurando entre 90 120 tem de 220 250 aqui essa daqui mano olha só 230 é uma casa bem espaçosa só que qual que é o BOD de todas essas casas aqui mano todas essas casas ficam muito longe então tipo tem várias tem várias opções de casa tem um plano B para não sei para um plano alfabeto inteiro então só basta ter o dinheiro agora para vender logo para vender logo lá porque opções tem para cá nós vai todo mundo junto procurar a casa que nem esse vídeo que estamos gravando só todo mundo aqui no carro é e procurando a casa então mano várias casas a gente já procurou já tem várias opções mas o plano a mesmo é aquela lá que eu mostrei para vocês de 180 mil porque o valor tá bem de boa e vai sobrar um dinheirinho para eles abrirem um negócio para eles ficarem de boa aqui para comprar os móveis né então aquela casa tá muito boa o que tu achou dela eu acho ela bem assim tirando o barraquinho porque o barraquinho é bem bem simplesinho mas o barraquinho é top é se derrubar o barraquinho fazer o negócio é top e a de 300 é aquela que a gente mostrou só que tá top a localização essa senha de 300 ela tá top né aquela lá aquela amarela a de 300 tá top só que vem pra ela 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 é três quartos a de 300 é isso deixa preparando alguma coisa boa para nós se não for a primeira casa de 180 mil que é de 180 mil ela tem quatro quartos mano se não for ela deve preparar uma coisa boa e agora tipo assim mano o que que nos resta agora então mano o que que vai acontecer vamos ter que esperar a mãe vender a casa lá a minha irmã mano papo aqui de dois meses ela tá vindo até mostrar aqui um áudio para vocês da minha irmã aqui ó eu tô tentando nem pensar porque se eu pensar eu vou lembrar de avião que o avião é fechado e vou dar um susto antes de viajar eu tô tentando nem pensar na viagem quando chegar eu vou no susto eu já vi uma reportagem aqui de avião quase que eu desmaio aqui ela já tava suando aqui só de olhar a filmagem aqui caramba o elizeu tá mais ansioso que eu que fica perguntando por ti se a gente vai tá aí a mãe que não me deixa mentir né mãe é né mas tem que levar roupa de frio ela pega o trânsito de roupa de frio a leitoa não tenho eles eu tenho a leitoa é meu cunhado eu dou um jeito de casa minhas calças são compridas eu tenho um moletom que tu deixou mulher aqui é calor também aqui é calor olha eu tô todo preguente pois é aí eu fiquei até de responder esse áudio dela que ela me mandou me mandou ontem mas vou falar para ela que tipo não é frio como ela pensa não mano aqui é calor então velho é isso só deus sabe o dia de amanhã vamos esperar lá vim vamos gravar mais vídeo quando ela vem mostrando tudo vamos torcer junto todos vocês com a gente para vender o mais rápido possível a casa lá em macapá estamos estourando sim para quanto mais rápido vender mais rápido eles vêm e a gente vem procurar finalmente a casa e comprar mano porque por enquanto tem as opções da casa mas tem que ter o dinheiro para comprar né financiamento cancela não vai dar certo e assim que eles virem eu já vou comprar um outro carrinho vocês vão acompanhar também eu escolhendo o próximo carrinho que eu vou comprar até para ajudar eles em tudo que eu nessa questão que eu falei para vocês e é isso mano vamos para frente vai dar certo e eu espero que você gostar do vídeo de hoje mano se gostou deixa o curte aí deixa o curte deixa o like comenta aí mano o que vocês estão achando de todo esse rolê e breve vai ter mais atualizações vou trazer para vocês mais atualizações e quando minha irmã chegar provavelmente eu vou lançar um vídeo né vamos buscar ela no aeroporto vamos fazer o que mais gravar né gravou então é isso mano tamo junto se você tem gostado é nóis e aí e aí